Erros e acertos, medos e desejos Briga sem sentido, coisas tão tantas E agora pesam, causam tantos tempos Ele nos machuca, faz doer demais Em muitos braços Em um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura Fiz seu desejo Quero ser o mesmo Que você procura Fecha os olhos, sente Usa no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Deita em meus braços Em um instante E eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura Sonho sem loucura E seu desejo Quero ser o mesmo Que você procura 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 Você procura No segundo Música Música